Tem que ter sorte, alô alô você, tô aqui passando pertinho do meu amigo Luiz Puxa o zoom no Luiz, Luiz do Coco tá ali, hoje carreata, carreata da sorte, a carreata pé quente Estamos aqui hoje, quarta-feira, falando da sorte grande, parabéns Betinho Betinho que no último domingo, vou te contar hein Tá cantando a musiquinha, rapelação, querer mais, querer mais, querer mais Tá cantando a musiquinha, rapelação, querer mais, querer mais, querer mais Ô Betinho, é o terceiro prêmio, saiu pra Betinho, trinta mil reais Saiu também o quarto prêmio, cento e cinquenta mil reais Ah, gente, boa! E aí na TV do Giro Minas, que também saiu pra Betinho, incrível, incrível a sorte de Betinho Tá faltando você hein, e hoje o som do Toninho tá igual um trio elétrico rapaz Tá fazendo a festa aqui em Betinho E aí